Música Quero também parabenizar todo o trabalho do secretário aqui, doutor Tasso, que vem fazendo hoje, estamos aqui, né, dando ordem de serviço, né, prefeito? De um sonho, né, muito antigo do Distrito do Alencar, que era o calçamento. Realmente eram as demandas que sempre em período de política chegava, começava, não terminava, o povo fica desacreditado. Infelizmente, chega um momento que a população, que nós, que elegemos muitos e muitos políticos, a gente se torna pessoas desacreditadas, cidadãos desacreditados. Mas eu não tenho nem dúvida, prefeito, que esse trabalho que você vem fazendo, principalmente aí calçando, encalçamentos, em recuperando aí estradas e rodagens do nosso Distrito do Alencar. Praticamente o Distrito do Alencar está aí 100%, né, na questão de rodagens e estradas. Então, eu só tenho a agradecer, como representante aqui do Distrito do Alencar e também do Iguatu, agradecer o grande trabalho que você vem fazendo frente a uma gestão que pegamos tão sucateada no município de Iguatu. Não é fácil. Posso dizer a cada um que vocês alencarem, não é fácil, não está sendo fácil administrar uma prefeitura da forma que estava. Com recursos federais que muitos e muitas vezes foram cancelados, mas com toda a garra, a garra de todos os secretários que assumiram suas pastas, desde ela da saúde, a educação, a assistência, a infraestrutura, a agricultura. Você, prefeito, tem desenvolvido, tem desempenhado um grande trabalho nesse município. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Alencarino. Obrigada a vocês, Iguatuense, que têm... Que têm entendido muitas vezes o que o prefeito não chega até os pedidos de vocês. Então, eu só tenho aqui nesse momento agradecer, dizer a vocês que o Alencar está de parabéns, onde todas as ruas do Alencar, não só do alto da Caixa, mas também do alto da Gangorra, que também é um sonho antigo, está lá aquela outra rua que nunca foi calçada. Então, eu só tenho de coração, prefeito, mais uma vez, agradecer em nome de todos os alencarinos, que aqui, eu olhando aqui, vinha falando de um por um, a sua grande totalidade é do Alencar. Pessoal que está aqui, a gente olha, olhando aqui, conhecendo as pessoas, aqui são pessoas de dentro do distrito do Alencar, dos sítios aqui vizinhos, porque vieram, porque acreditam na sua gestão, acreditam no seu trabalho. Então, muito obrigada, eu só tenho a dizer a vocês que eu, a vereadora Eliane Braz, primeira-dama, secretária desse município, só tenho a cada dia, juntamente com esses guerreiros, que são aqui também do Alencar, igual Pedro Lavô, Vicente Reinaldo, Josias e o Fran, tem dia a dia cobrado ao prefeito Ednaldo Lavô, e ele tem nos atendido aos poucos, mas nós estamos chegando às demandas que vocês estão trazendo para nós. Obrigada, minha gente, mais uma vez.